Quer a ditadura da esquerda, o comunismo ateu ou a ditadura da direita, o fascismo perseguidor atroz. Aqui estamos ao lado de figuras que comparecem ao lado do povo, figuras de destaque do mundo político brasileiro, que vieram trazer a sua solidariedade ao povo de Santos, que começa a lotar por completo a Praça dos Andradas.